Olá, eu sou a Tamiris, junto com André e com Davi, somos o canal Eu, Vocês e Um Destino e hoje estamos começando o nosso dia em Caxambu vamos lá mostrar pra vocês o que tem pra fazer aqui hoje, lembrando que a gente tá numa viagem limitada tá indo no ritmo do Davi, diferente de como a gente viajava antes quem já viu os nossos vídeos antes de viagem, via que era cada hora tava no lugar, ia pra cá, ia pra lá e pra lá agora não, agora é mais devagar, o ritmo é mais, é mais calmo 8 horas e 1 minuto bora lá tomar um café do dominhão eu peguei dois pãozinhos de queijo, um pedacinho de bolo, um pão de leite e um pedaço de queijo branco aí a gente pediu um ovo também, tá mostrando lá no buffet mas aqui vem a quarta, só pediu o que eles fazem na hora e olha o tamanho desse, o salão de tomar café ó, o restaurante e é bonito hein tá vazio assim porque é é baixa temporada e tá no meio da semana ainda olha o tamanho desse aqui, imagina esse aqui cheio hein aqui tem até um piano hein será que quando tá lotado tem alguém que toca aqui todo mundo foi embora já e eu fiquei sozinho no restaurante ó, tomo banho desse aqui e eu sozinho só já tô comendo só já tô comendo vamos finalizar o café ó, essas são as comunidades que eles oferecem alimentação, lavanderia copa de bebê lazer eles tem spa, sauna academia, piscina adulto infantil recriação adulto infantil toalhas 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 de piscina toalhas de piscina com ciegas que é isso aqui para o passeio garagem centro de convenções e programas de comunidade ó pessoal, a gente tá entrada ali ó aqui ó a entrada e aqui já é o parque e a entrada do parque já é aqui na frente aqui mais na frente bem pertinho aqui também tem passeio de charrette para quem quiser o legal do passeio de charrette é que eles vão contando a história da cidade explicando um monte de coisa né daqui mais um ó já chegamos aqui no parque das águas menos de cinco minutos andando para entrar aqui foram foi só cinco reais se você quiser sair e voltar do parque e oito reais o Davi não paga então a gente tá aproveitando para viajar com ele enquanto ele não paga depois a gente deixa ele com a minha mãe já pensou? tadinho depois que ele vai entender melhor já pensou ele deixar ele não tem como aqui ó aqui as fontes tem nome da família real porque vou explicar porque peraí ó o Davi já tá indo sozinho na fonte ó só quer água ontem ele bebeu tanta água gente tanta água só isso é só isso agria ponte leopoldona leopoldina agria ponte estimulando a digestão aqui negócio ó aqui vem vesícula e alteração do intestino grosso esses que mexem com o intestino são problemas bora pro Vesca é gostoso tem gosto de água com gás normal só que assim sai depois que você abriu já vai pegar a terceira vez o gás já tá meio fraquinho e o bichinho que adorou as águas com gás esse daqui tá curtindo os parques das águas porque tá bebendo água pra caramba o senhor precisa tocar duas vezes a fralda de xixi dentro do parque de xixi ficou que gratado ele tá hein ó aqui tem um riozinho um ladinho outro ladinho aqui não funciona é um barco e aí as fontes aqui tem o nome da família real porque eles vinham muito pra cá pra fazer tratamento com as águas eles usavam muito das águas pra fazer tratamento de doenças por isso que as fontes tem o nome deles aqui também tem um balneário acredito que seja aqui e também tem spa dentro do balneário tudo tem piscina na piscina você quer 20 reais pra entrar e o balneário depende do que você quer fazer cada coisa tem um preço olha que lindo a arquitetura desse lugar e logo aqui atrás ó tá o morro de cachambu a gente vai lá pra vocês olha que bonito vocês conseguem chegar lá tanto de carro como tudo de teleférico olha esse daqui contém enxofre aqui é bom também pra quem tem problemas respiratórios essa já tem aquele gosto de ferro sabe não é bom nós o Davi que é o cabra se ele não gostar de alguma água é porque é ruim mesmo a linha gostosa papai eu nunca vi uma criança pra gostar tanto dessas águas ruim olha isso mas o importante é os benefícios né papai que ela traz né essa não tem gás não tem pouquinho se estiver já está fraco né é que nem eu falei porque corre direto né não para o fluxo ali né não eu acho que é porque ela é assim mesmo porque se é natural já viria com gás só que na verdade não foi aqui foi em São Lourenço que eu descobri que a água com gás ela já vem encanada assim vem filha ó vem mas aqui em São Lourenço não sei se os lugares eles colocam com gás mas aqui em São Lourenço a água com gás já vem do na fonte desse jeito aqui outra fonte ao todo são 12 fontes nesse par aqui essa fonte beleza ó pra vocês verem ó alguma fonte descoberta em 1885 a gente nem vai descer aqui ó porque tá pingando bem pouquinho ó a gente nem vai lá eu acredito que hoje esteja fechado porque é terça-feira o teleférico não funciona de terça e quarta eu não sei se o balneário segue o mesmo ritmo deles então não vai ser possível hoje andar de teleférico porque hoje é uma terça-feira e aí já com a terça e quarta aqui então não não dará pra gente andar de teleférico Caxambu é a maior concentração de hidromineral do planeta gente a fonte de Dom Pedro ó pra que que ela serve? digestão e esvaziamento rápido então vamos ver eu vou provar isso pra ver porque eu tô com a barriga bem satisfeita ó a André foi lá pegar a fonte de Dom Pedro caramba pegou você agora tá tem uma ideia do Barco Vick? é Barco Vick com manual não é nem manual pesado isso aqui que é com o pé que a gente empurra é meio que legal né vai dar um ventinho gostoso aqui eu tô de um lado ele tá do outro e a gente vai lançando e é bem gostosinho pra lançar aqui aqui já tem outra fonte também aqui né não sei o bom que aqui as fontes é bem uma partinha da outra não tem que ficar andando muito pra jogar nas fontes só que uma coisa que eu percebi diferente aqui do São Lourenço é que aqui as fontes vem a comunidade mesmo a galera que mora aqui pega água e aqui tá bem cheio olha a fonte que você vai tem muita gente pegando água lá no parque outro parque não no parque tava tudo vazio embora o parque tinha bastante gente mas as fontes mesmo ficavam tranquilos a fonte de viote papai vai pegar água pra nós papai vai lá pegar ixi libera a garrafa aí papai pegar mais água essa daqui é boa pra que é pro cinza pra quem tem pressão é pra quem pertence aqui é legal porque é muito explicado tem a história mais ou menos na história da fonte aí aqui a origem do nome da fonte que chama isso ó viote médico que viveu e clínico em caixambu as características e a ação que a fonte tem vamos mamãe dá pra mamãe experimentar essa água? vai dar por aqui ó não tem como as águas aqui são bem parecidas com água com gás normal pra mim tem tudo o mesmo gosto né uma outra que é diferente que um tinha mais gosto de ferro que as outras mas são os gostos bem parecidos aqui tem uma piscina mas hoje tá fechada a piscina é 20 reais pra entrar aqui aqui tem uma capelinha de axica não sei se é baia pende ou cruzilha que tem aqui a cidade de axica tem uma igreja lá enorme todas aqui eu conto um pouquinho da história os benefícios, origem, nome e aí isso aqui tem um nome que eu esqueci é uma ponte que só tem em dois lugares do mundo aqui e mais outro lugar ela explode três vezes por dia só que assim em horário alternado e não dá pra saber qual que é e aí dá pra tomar pro pessoal tomar bem nela explodir olha quando a gente tá esperando ela explodir não é que não dá pra saber qual horário que ela vai explodir né então dá pra gente ficar esperando porque daqui só exploda quatro horas da tarde não tem como ficar esperando e pode chegar até nove metros a explosão dela de água aqui tá falando que já diariamente dez e meia eu tinha visto outra informação aqui tá falando dez e meia ainda são dez 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 e dois um lanchinho pra criança porque ele não come gosto nada no café da manhã né então se a gente não deixa não pegar se a gente não trazer lanchinho pra ele e ficar assim comendo uma dica bem importante aqui traga um repelente ontem eu passei e tá porque de boa hoje eu não passei e fui comida viva mas no davi eu já passei e sai de casa porque nele na criança a gente sempre cuida né então ele já tinha passado em mim e o andré também não a gente tá sendo comido viva aí eu parei agora pra passar um repelente só tem três caídas de água essas duas tá bem forte ela tá um pouco fraca essa parte aqui tá fechada mas aqui não tem bica acho que colocaram lá pra fora então porque as três saem lá no fundo e aqui os benefícios aqui você vai andando é tudo bem assim bem organizadinho ó limpinho bem cuidado é bem organizado mesmo e é gostoso de andar porque é arborizado então você não pega muito sol na cabeça vai pelo menos esse horário agora de dez e quase onze horas tá tranquilo olha o teleférico passa por aqui ó cadeira única ó não é pra duas pessoas não já são umas dez e quarenta e nada não estourou o cara falou que já tinha estourado umas nove e meia então ele acha que só depois das onze e meia que vai jorrar de novo então mas ó dá pra tomar bem aqui também ó tem duas vistas a mão de abalar se molhar e ele acha que o da vinda vai querer se molhar só na cabeça dele né ó esse parque é outro parque que não tem fim ó a gente andou pra caramba e pra lá ó tem coisa ainda pra caramba tem pre-ground quadro de vôlei pedalinho pra lá também tem bastante coisa só pra lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui não tem acessibilidade viu aqui passaram diferente ficam grande ó aqui tem alguns brinquedos para as crianças ó é diferente aqui também tem um local de teatro ó tem até o gatinho ali lá na outra é a igreja que não sei se funciona como igreja também ó tem mais brinquedos por ali ó ó tem umas coisas bem diferentes e ó que bombuzada pra você entrar dentro dele hein que bombuzada que tem cobra não sei se aqui tem cobra né esse corte mas eu que não me arrumo isso tem até um banquinho no meio pra você sentar o vesquinho deve estar lá viu porque aqui fora tá bem calante e aí olha a nossa tá tentando mesmo descobrir o que é isso e aí 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 por aqui o pessoal tá limpando mas daqui que sai o teleférico tá longe ó o teleférico daqui ó ó ó tá aberto o que de terça não funcionava lá em cima tem restaurante vista pananâmica emirante ó aqui tem uma quadra de vôlei esse parque ele é bem rústico diferente do outro que a gente foi lá era mais nutella que é mais rústico não que não cuidem porque a gente vê o pessoal fazendo limpeza mas eu acho que são bem menos pessoas pra fazer limpeza do que o outro ó mais um parquinho aqui com balança ó um lado aqui bem bonito ó vocês lembram funcionar esses pedalinhas aqui dá pra ver bem o teleférico até onde que ele vai e o caminho que ele faz é curtinho ó já tá lá em cima ó aqui tem uma fonte mas é pra galera da rua ó a gente mesmo não tem acesso a essa fonte não se eu acho quiser sair por aqui pode sair mas não sei se dá pra entrar banheira só vi um até agora fada de tênis ó pessoal aqui é um hotel que estamos dá pra ver de dentro do parque rinque de patinação e ó olha o coreto bonito hein aqui perto da portaria tem mais esse parque aqui um parquezinho do lado da portaria olha e tem uma fonte já a primeira fonte aqui do lado também essa já não tá saindo água não sei se ela é sempre assim ó mas não tem nada agora e a guia é o início da portaria é a entrada né ó aqui tem várias lojinhas também ó doce de roupa artigo sei lá pra o que que é aí ali tem um restaurante de pizzaria ah aqui é um hotel também pra mostrar como estamos bem localizados esse daqui é o mercado que a gente jantou ontem e ali ó já aquele calçadão que famoso aqui que é do centro e aqui já tá no nosso hotel ó aqui é uma piscinona ó que delícia gente mais esbora que a gente tem mais passeio por aqui hoje e olha que caminho gostoso pra ir lá pro parque tô meio arborizado mas soltado que aí é interessante também andar no menor natureza com a soltelona ixi tô em cavalo meio da rua cavalinho licença pra gente por favor cavalinho tá sossegado aí tá preocupado ó aqui faz parte da estrada real tem totem a gente passou por um totem não consigo gravar aqui é a estrada real quem falou que a gente não ia pegar ela quem falou não faz sentido né fazer uma viagem da cidade só mais em parte da estrada real e não passar por ela né gente só porque eu falei que não tinha que era soltado e também não faz sentido fazer uma viagem pra estrada real e não pegar a terra real não tem como ó chegamos aqui na entrada pegou uns quatro cinco minutinhos só de estrada de terra já entraram aqui ó pingo d'água aqui ó nossa tarde conversa hoje ainda tem fogo lá ainda tá boa certeza já tá doido que tá possível aqui é 30 reais a entrada por pessoa não sei se estudante paga meia ou não e você pode ficar aqui o dia inteiro aí tem as refeições que a paga parte também né mas tem várias opções de prato feito tem porção bebidas tudo você não pode entrar com comida aqui dentro e aí tem um parque aqui em cima tem um lugar pra pescar tem uma uma parte lá também de tem uma piscina lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês e que mais que tem aqui a gente vai mostrando conforme a gente foi conhecendo a gente vai mostrando eu vi que tem preground pras crianças fala vem mamãe vem papai ó o Davi já tá querendo entrar na piscina já ó olha o Arthur quer ser youtuber e você vai e você vai gravar o que Arthur eu vou gravar o toboágua que legal cara aí sim olha o toboágua olha o toboágua aqui galera você tá vendo olha a piscina e aí ele falou oi galera obrigado tchau tchau e aí oi 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 O papaizinho está na piscina, está se divertindo, a temperatura está boa. Aqui tem um chuveiro para tomar a ducha, a água está bem gelada, bem gostosa. Tchau, papai, está se divertindo com a mamãe. Olha lá a mamãe, olha lá a mamãe, a mamãe está descendo, rápida. Olha, que legal, agora é hora de pedir alguma coisa para almoçar, da visão comer, talvez vamos pedir um frango grelhado, vamos ver aqui o que tem. Olha, desse lado aqui tem banquinho, a parte do bar, a gente pediu isso aqui, está 30 reais, aqui os acompanhamentos. Aqui é o almocinho para o Davi que a gente pediu, está 30 reais esse prato aqui bonito. O Davi também come arroz e feijão, não é só batata não, não é papai, e um franguinho também, né? É, só que o franguinho tem que dar de sacado para ele, no meio de bastante arroz. Olha, aqui tem outra piscininha, parece uma prainha, anima quadra de vôlei, uma cada futebol, e eu acho que isso aqui é a área de campo, pelo que eu vi, é a área de campo, e aqui atrás tem um pesqueiro, e aqui tem umas vaquinhas, tranquilo as vaquinhas, só curtindo. Ó, aqui tem um parquinho, pras crianças, ó, só que agora tá muito sol, né? Então não dá para as crianças estarem no parquinho. E vão tá onde? A piscina. Hoje tá bem tranquilo assim, porque é uma terça-feira, então tá bem tranquilo. Ó, aqui tem uns banheiros, e deixado, né? Agora é preciso trocar de roupa. Tem bebedor, bebedouro, vou falar certo, bebedouro. Dá ele aí. É a mulher aí, tá no banheiro das mulheres. Ó, ó o bico que vai para os bastidores. Tem logo dois homens, tá no banheiro das mulheres. Eu acho que aqui pode acampar, gente, pelo que eu vi, tinha bastante gente acampando no vídeo que eu vi. E ali é um laguinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito, ó. O laguinho que dá para fazer pesca. A gente vai para olhar uma piscina exclusiva para a gente. Olha. Vai lá embaixo, ó. Ei. Olha que gostoso aqui, ó. Pescatinha. É. 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 E hoje está particular para a gente. Porque está vazio. Vazio não. Tem poucas pessoas aqui e a galera está tudo lá em cima. Então, eu até desligar como a gente desceu. É o cara meu que a gente estava aqui e foi lá e ligou para a gente. Ai, mas fica aí gostoso, né? E a comida, então? Sabe aquela comida aqui? Se você come arroz e feijão, você já fica feliz? Que é bem gostoso do arroz e feijão. Muito boa a comida. A gente ficou só para o Davi. Mas a gente comeu também com ele porque a gente vai gravar daqui a pouco uma cafeteria para vocês. Para mostrar uma cafeteria bem legal que tem aqui na cidade. Então não adiantava a gente encher a barriga. Mas, gente, comida top, top, top. E a gente pagou 30 reais. Só que assim, vem muita comida. Né, Dé? Vem. Vem bastante. Beijo. Ele quer beijo no pé. O que você quer no seu pé? Você quer beijo no pé? Você quer beijo no pé? Aqui ali é um pica-pau, ó. Pena que está bem longe, viu? A sexo está vendo pica-pau? Sério, lá do outro lado. Perto da ponte ali na árvore. Depois eu beijo com o bicho. Olha que barro. Aqui é a parte do campo, ó. Gramadinho, legal. Aqui é a quadra de vôlei também, ó. Aqui tem mais, ó. Olha. Vai ficar na sombrinha aqui, sossegado. Aqui tem a parte do parque, ó. Gravisão na água, tomou mais. Saiu da piscina, ó. O que você quer? Como que é? Da hidromassagem. Agora quer... Quer voltar pra lá, ó. Não, a gente vai embora. Vem embora, papai. Vem embora, papai. Ó, saindo pra construir momentos... Vamos, mamãe, bora. A área aqui, ó. E olha a mesa como que é. Tem rodinha. Que lugar gostoso aqui. Eu acho que estava tão gostoso assim também, porque hoje está um dia bem tranquilo, né? E está muito sol. Muito sol. Vocês não têm noção. Hoje é daqueles dias de onda de verão que está tendo no sudeste. Então, está muito gostoso para ficar aqui. E para tirar o Davi. No começo, eu não queria. Porque fui comer, 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 comer. Porque você nunca medo, né? Estava com medo da piscina. Depois para tirar... Tirar lá de baixo chorou. Tirar aqui de cima chorou. Nossa, muito gostoso. Vale a pena. É bem próximo da cidade. Acho que deu oito minutos de carro lá do hotel que a gente está, que é no centro da cidade. Está aqui. Acho que eu sei. Aí ele tem todos os alunos. R$30,00 por pessoa. O almoço também foi R$30,00. Ao todo deu R$90,00, porque o Davi não paga. E a gente pegou o almoço mais por causa dele, porque agora a gente vai... Não sei se agora, porque a gente tem mais alguns lugares que a gente quer gravar hoje. mas estamos indo num lugar para vocês, que é a nossa cara, né? Porque vocês sabem que nosso forte é café e cafeteria. E lógico que a gente não viria para Minas não deixando fora as cafeterias de Minas, né? Nunca, jamais. Café da manhã mesmo, a gente não está gravando, porque a gente está comendo café da manhã no hotel, né? Então a gente não está gravando lugares de café da manhã, mas lugares de café da tarde. Bom, começou aqui a subidora, a ladeira. E olha, pela altura que é o lugar que vai ser a ladeira. Nossa, aqui pede uma mão carregada. Nunca tinha visto assim. Olha isso. Olha isso. Tem que ser bom de volante aqui, hein? Meu nego não dá conta não. Aqui está com um pai reto. Meu Deus. Você tem certeza que é fechado? Acho que não dá não. Eu acho que tem um ponto de manhã ruim assim para subir. E agora? Estamos andando reto. O negócio é é ruim, hein? É. Gente... Ih, para ajudar agora me interrompa. Pessoal, aqui que dá medo Porque tem um buraco muito verde E o carro é muito baixo Então dá bastante medo Muito ruim Eu não viria aqui de carro baixo Não aconselho quem tem carro baixo Vira fazer esse caminho Parece que tem outro caminho A gente vai descer pelo outro caminho E a gente vai falar pra vocês se é mais tranquilo ou não O caminho que o GPS fez eu fazer O GPS mandou a gente ir por aqui Então cuidado Ele mandou pela lateral esquerda do parque Então você tem que vir pela lateral direita do parque Que o caminho é todo soltado assim A subida tá na boa Vambora Esse negócio é bruto Vou tentar mostrar o caminho lá de cima Pessoal Olha isso Aqui tá bom que você chegou Igual o morro de Santo Antônio Não é não Aqui é pior É bem mais de bando Tem que comprar de cavalo Cavalo chega aqui Você não chega Se for meio tanque de gasolina Que tinha assombrado Já é Mirante do cruzeiro Uma boa coisa chegando também E essa vista daqui do Mirante é bonita É incrível Você vê os morros ao fundo E a cidade de Caxambu Aqui Esse é o hotel que a gente tá ficando Aqui tem um estádio Aqui tem umas lojinhas Só que tá fechada hoje Tem umas lojinhas Tá fechada Tudo fechado Hoje é uma terça-feira Não sei se só abre final de semana Aqui é onde tem o restaurante Só que tá fechado É banheiro Acho que se não for cliente Paga dois reais O teleférico ele vem até aqui Pena que não tá funcionando hoje Tá em manutenção E as cadeirinhas são assim Individuais Aqui também Pelo que a gente tá vendo pela janela Dá pra ver que deu uma vista incrível Por esse lado E o valor do teleférico Se não me engano É vinte reais por pessoa Vinte reais por pessoa? É pouco que eu vim Aqui só funciona de quinta a segunda Terça e quarta não funciona Terça e quarta não funciona Hoje é uma terça-feira Só que hoje também Como tá em manutenção Também não estaria funcionando Não estaria funcionando Isso mesmo E aqui tem estacionamento Também Nessa parte aqui Tem as faixas Tem marcada Não sei como que é Final de semana Se lota Porque hoje tá fechado Tá fechado não Tá fechado Só o teleférico Não tá funcionando Aqui é o calçador A noite tem restaurante aberto E agora Achei que fosse mais movimentar Mas também já Umas quatro e pouco da tarde Acho que o movimento do centro Já tá diminuindo E tem um mercado Logo ali em cima também Chamado carrossel Não é isso? É A esquerda Ali um pouquinho pra cima Aqui é o calçadão Agora tá Se movimenta Terça-feira também O movimento tá fraco É a tarde Mas aqui tem alguns restaurantes Elotérica Farmácia Banco Lojinha que vende Laticínio E tem um mercado Ali no fundo E tem mais Tem Várias lojinhas Aqui do outro lado Do Rio Que vende Vende doce Bolsas Acessórios E aqui é a farmácia E aqui tem a praça 16 Setembro Tem um Correto também Correto né Acho que é assim E aqui é a pracinha E aqui do outro lado É várias lojas Que tem Bem em frente O parque Parque das águas Que fica aqui no fundo E aqui É o mercado Carrossel Aqui em Cachibu Tem bastante lojinha Assim pra você Comprar as coisas Pra levar pra casa Café em grão Que a gente gosta Tem várias opções Granola Porradinha Mas a parte Que eu gosto mais mesmo São essas compotes Aqui de geleia Ah doce de leite Esse doce de leite Gliçosa É bem conhecida Aqui É bem conhecida No Brasil Mas É um dos melhores Doce de leite Do Brasil Também tem a parte De bebidas Aqui Na loja Que está Chama No Foro Garage Do Brown Tem várias opções Que eu uso Aqui É legal até Pra você levar De nem pra cima Pra as pessoas Ó Queijo Para as pessoas Aqui é a área, as mesas bem espaçadas Vou mostrar a loja aqui pra vocês Aqui é um cardápio de suco Tem muitas opções Tem umas opções diferenciadas A maioria dos gás que a gente foi Era só 300ml Aqui é 400ml O preço tá bem contado, 7 reais O limão cobrar 7 reais e os outros mais caro Porque o limão não tem nem comparação As dificuldades pra fazer o suco de limão E a dificuldade dos outros E tá falando que aqui é tudo natural E aqui É os copos Ó, pão prensado Aí aqui você pode montar o seu lanche Você escolhe aqui, ó Você escolhe aqui E aí você vai montando E vai acrescentando os valores Ó, exemplo Eu gosto de pão de alimentação natural 4 reais Aí eu gosto de queijo, meia cura Mais 5,90 já é 9,90 Peixe peru e crentice Ixi 5,50 5,90 10,90 Mais 4 10,90 Mais 4 14,90 Acho que é isso Eu era muito boa em matemática Até eu fazer pra faculdade de direito Depois que eu fiz faculdade de direito Não sei o que acontece Fiquei mal em matemática E aí Música Música Chupri de frutas vermelhas Chupri de franço Ele é um rosto francês Como se fosse a massa de macarolina Com frutas vermelhas E esse daqui É o... Esse é o pão de passos É o pão de passos Massas folhadas Pãozinho de queijo Porque a gente está em Minas Então final Coração recheado Com peixe peru E queijo mercura Aqui vocês chamam como? Esse é um cupcake De gotas de chocolate E ganache Aqui é o cupcake Com gotas de chocolate e ganache Drink coffee Drinks de café express Com sorvete creme E caramelo salgado Aqui é uma limonada suíça tradicional Com limão siciliano Hoje o Davi que está começando os trabalhos Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo é para o Davi Mas é lógico que a gente experimenta Pão é fofinho Ele é podente Ele não é oco Estou experimentando Provando pão de queijo mineiro Porque em Minas Você vê em Minas e não vê pão de queijo A mesma vez que não vê em Minas Eu virei aqui tranquilamente Só para comer pão de queijo Eu também Porque é muito gostoso É diferente É diferenciado pão de queijo Não é igual O peixe que tem lá em casa Ai gente que delícia Vamos lá na Suíça Nesse calor Olha, está super repressante Ele acabou de lavar um tombo Mas por que? Saiu correndo se está chovendo Ele sai correndo Lá para a chuva Ai a gente já sabe Que é a opção Pisou no molhar Vai dar a cabeça Agora está chatinho Esse coração Ele é com peixe peru E queijo Meia cura Olha Pensando em uma coisa boa Hoje a gente fez uma experiência Que a gente nunca tinha feito ainda Chegar no lugar e falar E apertar o que a gente quer A gente fala assim ó Manda aquilo que vocês acham Que é mais gostoso A gente nunca tinha feito isso E olha Está sendo uma experiência até agora Porque a gente provou Está sendo uma experiência bem bacana Eu acho que Deveremos fazer mais vezes O que você acha? Eu também acho Porque Às vezes a gente fica muito no mesmo Por exemplo Porque croissant é uma coisa que a gente gosta muito Geralmente a gente perde Nos lugares que a gente vai Mas aqui é um croissant diferenciado Um recheio diferente Provavelmente a gente pediria croissant Mas não da forma que ele foi montado Essa bolacha aqui tem uva passa E ela é adocicada também Vamos experimentar agora Tem uma massa bem leve Um docinho Tranquilo Suave A massa leve dele Gostei Diferente Nunca tinha comido algo parecido assim Gostei também E olha Vocês já viram andar de regata É porque hoje voltamos de um parque aquático Acabamos de voltar de um parque aquático Estamos viajando então Nosso look na viagem é assim Vestidinho Chinelo Cabelo preso Porque estava no parque aquático Então o cabelo está daquele jeito Que vocês podem imaginar Mulheres podem imaginar Mas é assim que a gente gosta de viajar Fresquinhos Ainda mais um calor de Sei lá Mais de 30 graus E aqui tá fazendo E aqui em Caxamu Tá fazendo calor muito gostoso A gente tá aqui no Flor da Serra Café É uma cafeteria Também uma padaria E como eu prometi pra vocês A gente ia mostrar um café da cidade Porque o nosso porte é café E não tem como a gente viajar sem conhecer Uma cafeteria do lugar Que recheadão Cuaçã E agora é a vez de provar Minha vez Que a Tami já provou Agora é a minha vez Cuaçãzão maravilhoso Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito E a massa do Cuaçãzão é deliciosa Vale super a pena Quem estiver passando por aqui em Caxamu Pediu o Cuaçãzão O pão de queijo também Até agora E lembrando que aqui é tudo Até esses folhados eles fazem a fabricação própria Então os folhados, os pães artesanais É experimentação natural O pão de queijo Tudo eles que fazem aqui O pão de queijo Acho que foi um dos melhores que eu já provei na minha vida Sim, foi o melhor Muito bom, muito bom A massa é muito boa Muito doçosa Ficou bem crocantezinha O queijo É um queijo diferente Não é um queijo que você encontra em qualquer lugar Bem de pura normal Não tem nada de espetáculo Nada de diferente Mas muito, muito bom Muito gostoso É uma massa folhada Embora seja uma massa folhada Não parece nem de longe uma massa de croissant É bem diferente O gosto é bem diferente Porque ele também é meio adocicado Hum É a primeira vez que eu vejo um pão de queijo Nesses lugares, especialmente Que o chocolate de cima Não é um brigadeiro comum É um brigadeiro, né Nem chega a ser um brigadeiro Tipo, parece um mousse de chocolate Só que meio amargo Só que meio amargo Aí a massa é doce E o negócio é meio amargo em cima Então combinou super legal Acho que o cara não ficou aquele doce Sabe? Rui Hum Gente Nossa senhora Não cai nem para filmar Para gravar Pensa no negócio gostoso Pensou? É isso Talvez o André não goste Talvez o André não goste Porque tem um gosto meio de ninho Apesar que ele coloquei feito com crentismo Mas tem um gosto bem puxado com leite ninho E frutas vermelhas Você vai não gostar de azar de dentro Como tudo É com tanto de recheio nisso É Olha o recheio disso É puro É Recheio É E o que eu acho que combinou legal nesse doce aqui É porque a geleia de frutas vermelhas É tipo uma geleia Ela é bem azedinha E tem o doce da parte branca Então dá uma quebrada no doce É um doce mais voltado para o doce Do que para o Diferente do cupcake que era Menos adocicado Porque a massa de cima era Meio amarga Mas é muito gostoso E olha que eu nem sou tão ligada assim E olha que eu nem gosto tanto de coisa muito doce Agora a gente vai provar Esse café aqui Ele é voltado para o chocolate Para que eu preciso ler Ele é voltado com gosto de chocolate, caramelo, creme de avelã Acidez cítrica e corpo cremoso Cappadocia Ele é da região aqui da Santa Antiqueira Essa fazenda de café E bora provar Vamos lá E café é especial mesmo Você vê pela cor do café Bom Aí tem um truque Você come um docinho? Depois uns cafezinhos desse Hum 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 Uma delícia Eu amo doce com café Vocês queriam vida real? E a gente está mostrando Olha a gente Estamos No hospital Porque o senhor Davi resolveu correr E Deu uma queda Bateu a cabeça Aí agora estamos em observação Esperando Passar algumas horas Para ver se não vai dar nada Ele sempre caiu É normal Ela tira já A gente sabe que ele sempre cai Só que ele caiu Ficou muito mole Não E como isso Eu não lembro Eu queria só colo Eu só dormia E a gente resolveu trazer No hospital Hajamos mais prudente Música Música